Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Você não deixa de viver quando o teu corpo perece, mas quando morre em você a dignidade, a esperança ativa, a capacidade de partilha, o respeito. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rondes, criador desse canal. E hoje eu vim pedir pra você não deixar de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like que ajuda demais a gente aqui na plataforma. Por incrível que pareça, muitas pessoas que assistem nossos vídeos não deixam o like e nem se inscreve no nosso canal. Isso ajuda gente demais aqui na plataforma a motivar outras pessoas. Segue o nosso vídeo e receba uma dose de ânimo em sua vida. Num dos meus livros, chamado Não Espere pelo Epitáfio, eu cito exatamente uma perspectiva que eu gosto bastante. A ideia seria, eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Eu escavo, claro, pra quem nasceu numa área de Minas, como é o caso de Itabeira, a ideia é clássica. Eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Mas esse possível não pode ser o ponto de chegada. Ele tem de ser o ponto de partida. E pessoas que querem fazer o seu melhor não têm o possível como seu ponto de chegada. Mas como ponto de partida. Dizendo de outro modo, uma pessoa que não queira ser medíocre, ela procura o tempo todo a excelência. E o que é excelência? Excelência é quando você ultrapassa o óbvio. Vai além. Excelência é quando você faz mais do que obrigação. Atenção. Fazer mais do que obrigação não é trabalhar sem direito, sem salário, sem condição. Fazer mais do que obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa que faz mais do que obrigação é aquela que parte do possível pra chegar até aquilo que é o seu melhor. Cuidado. No Brasil nós temos um pouco a síndrome do possível. Quer ver um exemplo? Você leva o teu carro no mecânico, às vezes amanhã cedo, e diz, olha, meu carro tá com barulho estranho. Ele diz, vou fazer o possível. Você vai ao médico e diz, doutor, tô com a dor no pâncreas. Ele diz, vou fazer o possível. Você chega pra um professor e diz, professor, eu não tô entendendo isso aqui, o senhor pode me explicar. Eu vou fazer o possível. Excelência é quando você, usando a palavra vindo do latim excel, quando você ultrapassa, quando você vai além, quando você sai do óbvio. pessoas que em 2020, um ano desesperador, foram capazes de não desistir. Foram capazes de, quando alguém disse, é impossível fazer uma vacina em um ano. Não existe isso na história recente da medicina. E homens e mulheres, como o Drummond, foram lá, escavar a casca do impossível. E ficaram nos hospitais, nos centros de saúde, nos lugares de abastecimento, pessoas da área médica, da área de enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia. E pessoas que não tinham oxigênio, que estavam sem equipamento, e foi aí ninguém. Essas pessoas fizeram o melhor. A gente viu dezenas de fotos, no nosso país e várias, de pessoas da área de atendimento, sentados no corredor, exaustos, mas sem desistir. Quantos em 2020, você se lembra, eu também, em vários lugares, e aqui, inclusive, não foram para casa. Ficavam nos lugares, porque se fosse para casa, eles podiam contaminar a família. Eu não falo isso, para a gente, se tristecer, porque isso já é triste por si, mas para mostrar, o quanto que nós temos, de ter gratidão, por homens e mulheres, que quando se depararam, com uma coisa, inclemente, em que nós, humanidade, passamos décadas, achando que, o grande malefício, viria do espaço. Seria um meteoro, que seria, não é, um asteroide. Fizemos até mísseis, para combater, o que do espaço viria. Aí, brotou, do nosso modo de presença, no planeta. E nós, só não chegamos, a uma catástrofe, maior ainda, porque, muita gente, fez tudo, em vez de dizer, eu fiz mais ou menos.